Você, como todo mundo, tá precisando de dinheiro que eu sei Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre 10 sites de pesquisas remuneradas Pra ganhar aquela grana fácil Mas não é fácil, tipo, ah, cliquei e ganhei 100 reais, não É um modo simples de você conseguir dinheiro Uma pequena renda extra E não rios de dinheiro, como te prometem aí Fala, galera, eu sou Daniel Malafaia, uma inversão qualquer E hoje estamos falando sobre 10 sites Pra você ganhar dinheiro com pesquisas remuneradas E como funcionam as pesquisas remuneradas? É bem simples Alguém precisa da sua opinião Como assim? Alguém pode estar procurando pra poder fazer uma melhor propaganda de marketing Ou tá procurando um dado estatístico Só das mulheres, só dos homens, com pessoas de universidades Enfim, então eles vão pegar essas pessoas Que vão fazer o cadastro no aplicativo E vão coletar os dados dessas pessoas Com esses dados, eles conseguem fazer propagandas mais baratas De modo que vão atingir o público-alvo correto Então, as pesquisas remuneradas funcionam dessa forma Você precisa de dados estatísticos, você precisa de informações Você faz uma pesquisa e remunera a pessoa com um real, dois reais Por uma pesquisa que vai demorar cinco minutos ou algo do gênero Mas aqui nós temos sites que vão te pagar também em dólar Então, alguns desses sites você precisa saber um pouquinho de inglês Ou o Google Tradutor tá aí pra isso, né? Você vai lá no seu navegador Lá em cima no canto superior vai ter Traduzir esta página Aí você traduz tudo e responde Depois você responde em português no Google Tradutor Dá um Ctrl C e joga lá pras respostas Mais fácil ainda Ou você só vai marcar o X na resposta Foi traduzido lá certinho em português e você vai entender Sem mais delongas, vamos para o primeiro aplicativo Que é o LifePoint O LifePoint você vai fazer pesquisas remuneradas Como é o intuito desse vídeo E nele você consegue trocar 2.450 pontos por 5 dólares Como você consegue pontos? Fazendo pesquisas remuneradas Você vai lá, vai fazer as pesquisas Vai ganhar os seus pontos E via Paypal Depois você vai gastar os 2.450 pontos E depois de você gastar esses 2.450 pontos Você vai recebendo na sua conta do Paypal 5 doleta E assim que ele funciona Simples assim E o segundo site é o Survey Rewards O Survey Rewards funciona da seguinte maneira Você vai responder a pesquisa E instantaneamente você já vai ganhar seus centavos de dólar Lá na sua conta da Survey Rewards E você acumulando 1 dólar Você já consegue se salcar no Paypal Isso que é interessante Um pouquinho com 1 dólinha Só lá na sua conta você já consegue sacar E as pesquisas variam de 50 cents a 5 dólares por pesquisa Dependendo aí da complexidade da pesquisa Ou da especificidade que você precisa ter Para poder responder aquela pesquisa Por exemplo Para responder essa pesquisa Você tem que estar fazendo uma pós-graduação Você tem que ter ensino superior completo Algumas coisas assim Estou dando exemplo Ganhar mais de 3 mil reais por mês Então dependendo da especificidade Você vai estar respondendo aquela pesquisa Você vai ganhar um dinheiro a mais ou a menos Dependendo da especificidade da pesquisa 50 centavos de dólar Ou 5 dólares, tá? Vai estar nesse meio termo aí E um tom dólar você já consegue sacar no Paypal É bem legal Lembrando que todos esses sites aqui Nem sempre tem pesquisa Então você pode usá-los em conjunto Para ganhar cada vez mais renda Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar Se você indicar alguém E essa pessoa conseguir 3 dólares no site Você também consegue 3 dólares O próximo aplicativo é o Toluna Influencers Bom, o Toluna Influencers Ele funciona da seguinte maneira Você vai lá Vai fazer as pesquisas Vai ganhar dinheiro Na verdade você vai ganhar pontos E esses pontos você troca por reais Bom, aqui o pagamento é em reais Então como que funciona Você vai lá Você vai fazer as pesquisas Que te dão de mil a cinco mil pontos Se você juntar 32 mil pontos Você pode trocar por 20 reais Que vai ser depositado no seu Paypal E o legal aqui é que Normalmente toda semana tem pesquisa Então supondo aí Que você vai fazer Duas pesquisas por semana e tal Você vai conseguir aí no final do mês Tirar algo em torno de 20 a 100 reais Não é muito Mas você vai uma vez por semana Responder umas pesquisas Que vão demorar 5, 10 minutos Eu acho que vale a pena Ou ali um pouquinho mais Dependendo da quantidade de pesquisas Que forem liberadas ao longo do tempo Essa plataforma possui mais de 5 milhões de usuários Então é uma plataforma bem conhecida Então eu acho que vale a pena Para ganhar aquele trocadinho Aquela pizza no final de semana Somando mais um aplicativo ali Você pode começar a ter uma renda extra Bem expressiva O quarto site é o Market Agente Então o Market Agente Funciona da seguinte maneira Você faz pesquisas e ganha pontos E troca os pontos por dinheiro Bom, não é tão simples assim Como que vai funcionar aqui? Cada pesquisa respondida Te dá de 10 a 250 pontos E a cada 100 pontos Você tem 1 euro na sua conta Euro aqui, tá? E você consegue sacar A partir de 200 pontos Que vai ser via PayPal Ou você pode fazer doações para ONGs Se você preferir O legal do Market Agente É que grandes players do mercado Estão lá Como Coca-Cola, Heineken e outros Então você vai estar fazendo pesquisas Para esses locais Que normalmente oferecem Uma pontuaçãozinha um pouco melhor Vai acabar te dando uns euros Um pouquinho melhores Ao longo do tempo Feito isso Você vai conseguir mais um site legal Que vai estar te dando Uma remuneração aí Você vê se você for somando tudo Ali é 5 dólares ali 50 reais ali 10 euros ali Fazendo um somatório disso tudo Você tem sim Uma remuneração expressiva Em uma renda extra fácil Como eu falei Pois você não demanda estudo Não demanda uma capacidade intelectual muito grande E você não demanda nada muito grandioso É basicamente você responder pesquisas Então sim, é um modo fácil E você conseguir uma remuneração Eu gosto de dinheiro O quinto site é o Timebox O que o Timebox tem de diferente? Aqui ao invés de você responder somente pesquisas Você também tem atividades Pode criar fotos para outras pessoas Criar publicações Escrever um resumo de um livro Ou algo do gênero Então você tem algumas atividades Que você pode fazer além das pesquisas Então para a pessoa que tem um pouco mais de tempo Que sabe fazer uma foto Uma photoshopzinho ali e tal Aqui você consegue uma remuneraçãozinha um pouco melhor Se você demandar um pouco mais de tempo Mas também é bem interessante Pois tem uma diversidade Diversifici... Ih, lascou-se Diversidade maior Tendo essa diversidade maior Você consegue fazer outras coisas E não só ficar respondendo pesquisas Que às vezes pode ser um pouco chato Aqui não tem um valor específico Para cada pesquisa Nem para cada atividade Vai variar muito do que está lá Sendo ofertado Mas aqui você consegue sacar A partir de 10 dólares no Paypal Então vai depender muito das atividades Que você fizer Feito lá as atividades Você vai ganhar um dinheiro pertinente Àquela atividade que você fez Ou não, né? De repente você, sei lá Te dão 50 cents Para você fazer um photoshop e uma foto Sei lá Mas de qualquer forma Tem essa outra opção aí para você O sexto site é o Palpito O Palpito Ele funciona tanto no Brasil Quanto em Portugal Por esse motivo Ele disponibiliza um saque Tanto em dólar Quanto em euro E esse saque é a partir de 12 dólares e 50 cents Então a partir desse valor Você consegue sacar É um site de pesquisa remunerada também Bem legal Que está abrangendo um público maior Pois ele consegue aí Abranger tanto o público do Brasil Quanto de Portugal E aí você consegue também Fazendo umas pesquisas Que tem um englobamento maior O site é muito moderno É bem legal Bem intuitivo E possui várias pesquisas Para vários perfis diferentes Então você Quer classe média Classe alta Classe baixa Ganha tanto Tem tantas TVs em casa Aquele negócio que você já conhece Então de acordo com o que você preencher lá Você vai ter umas pesquisas direcionadas Para o seu perfil Com uma gama maior de pesquisas Você vai ter mais chances De conseguir mais dinheiro Você está gostando desse vídeo? Bom Eu já peço engraçadamente Que você já deixe o seu like Que aí já dá aquela moral Já dá aquela fortalecida no canal Mas Se você quiser a fortalecer mais ainda Você vai se inscrever no canal E ativar o sininho Pois Se você não ativar o sininho O YouTube às vezes não envia notificação Então Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações Se o YouTube desejar O outro aplicativo é o iSense Caso é YSense Não sei se lê assim Mas enfim YSense é bem simples de usar É um dos melhores sites de pesquisa Remunerada pelo que eu pesquisei E ele tem uma gama muito grande de pesquisas E você pode estar fazendo o seu saque também Pelo PayPal E pode estar fazendo também o seu saque por gift card Você pode, por exemplo Pegar um gift card de 50 reais, 50 dólares Na Amazon Então você pode estar lá pegando gift card De outros lugares também que tem lá Então você pode tanto optar pelo lado de sacar o dinheiro Que aí sempre tem aquela taxinha e tal Ou você vai só converter para um gift card E você vai comprar alguma coisa em algum site Então isso é bem interessante Para aquelas pessoas que gostam de gift card Por exemplo Esse cartãozinho de presente Você pode usar, por exemplo, na Google Play Vou dar um exemplo Não lembro se tem na Google Play Eu sei que tem na Amazon Mas se você usa na Google Play Você vai lá, compra o seu joguinho Bota dinheiro no seu Candy Crush Então Essas coisinhas assim Então Para quem tem interesse nisso também é bem legal É um dos maiores sites de pesquisa remunerada Vocês podem estar dando uma pesquisada Que vale muito a pena Vocês estarem pesquisando sobre o YSense ISense, sei lá O único problema é que ele está disponível Única e exclusivamente em inglês Alguns outros sites que eu falei aqui Tem sim lá em português Em português de Portugal Em outras línguas Outros você vai ter que usar o Google Tradutor Mas aqui você vai ter que usar o Google Tradutor Se você não souber inglês Então Tem esse pequeno porém aí Mas Nada que o Google Tradutor não resolva, né? Nada que uma inteligência artificial aí Não resolva para nós O oitavo site é o YouGov You G-O-V E aí O que o YouGov tem de diferente, né? Cada um aqui vocês estão vendo que tem uma diferença O que o YouGov tem de diferente Que fez ele entrar nesse vídeo? Uma coisa que é muito chamativo lá É que eles falam no site Que tem pesquisas diárias Dependendo do seu perfil Então Se o seu perfil se enquadra Ali nas pesquisas que eles estão fornecendo Todos os dias você vai ter pesquisas para responder Mas ele não explica direito Relação ao valor de cada pesquisa Isso fica um pouco no ar E é interessante Pois você pode estar ganhando o seu dinheirinho lá Todo dia Todo dia você vai ver um pingadinho caindo lá E tal Você vai ter um dinheirinho lá na tua conta Até que chega um ponto que você pode sacar Não fica muito explícito o valor mínimo para você sacar Teria que fazer uma conta e tudo mais Não fica explícito isso no site Não fica explícito nas informações que são passadas Mas fica explícito o que você pode estar usando Para comprar gift cards do Supermarino Da Americanas E várias outras lojas parceiras Então Volta ao ponto do gift card Mas aqui algumas outras lojas Que podem estar te interessando mais do que a Amazon Por exemplo Então é gosto Você querer gift cards ao invés de dinheiro na conta Pois se você pega o gift card sem taxa Sem nada Vale mais a pena que você pegar o dinheiro na conta E pagar taxa de transferência Taxa de mudança da moeda Porque vai ser de dólar para real Então você vai ter essa conversão Então pode ser interessante para você Baseado nas lojas parceiras Então por isso que ele está aqui nessa lista Depende muito do seu gosto Do que você compra normalmente também O nono site e penúltimo site Aqui é o ThePanelStation O que o ThePanelStation tem de diferença? Bom, vamos lá mais uma vez O que o ThePanelStation tem de diferente? Você vai fazer pesquisas vulneradas No seu iOS Ou no seu aplicativo do Android Aqui nós temos a possibilidade do iOS Que muitos não têm, né? O iOS Ou você vai fazer no próprio site Então você vai ter essa disponibilidade De ter no celular E além disso Você tem cada pesquisa valendo mil pontos E com oito mil pontos Você saca cinquenta e cinco reais Bom, por esse motivo Não temos pesquisas sempre Não são pesquisas rotineiras Toda hora vai ter pesquisa Mas você vai tirar o seu tempo De vez em quando para olhar Tem pesquisa Você ganha mil pontos Depois de fazer oito pesquisas Você vai tirar cinquenta e cinco reais Eu achei bem interessante Você pode estar tanto tirando dinheiro pelo PayPal Pagando taxa e tudo mais Ou você pode estar trocando por cupons de descontos nas lojas Isso pode ser interessante Dependendo do quanto você vai gastar na loja Um exemplo é o Submarino De novo, que eles dão no site E o outro, em caso O outro eu já dei o exemplo do outro site Eu estou dando um exemplo aqui Ah, eu quero comprar, sei lá Uma TV de dois mil reais Você pega um desconto Gasta, sei lá Dez mil pontos Seria sessenta, setenta reais Para ganhar um desconto de dez por cento no site Vai estar ganhando duzentos reais Porque você ia comprar uma TV de dois mil reais Então é isso que eu estou falando Você tem que entender Que aquele percentual pode ser muito mais vantajoso Que pegar o dinheiro para você Depende do que você vai comprar com aquele cupom E também o Dependent Station Conta com mais de cinco milhões de usuários E por último O décimo site O aplicativo É o Google Opinion Rewards Esse eu uso bastante Então eu sei bem como funciona É bem simples Você vai ter ele instalado no seu celular Vai habilitar o uso de segundo plano E tudo mais Vai deixar tudo habilitado E você vai começar a usar o seu GPS Ah, eu vou no restaurante e tal Você vai deixar o GPS ligado Ah, eu vou em tal lugar Vou deixar o GPS ligado Se possível Use o Google Maps para ir para aquele lugar Mesmo que seja um caminho que você já conhece E aí, passado um, dois dias Ele vai falar para você assim Tenha uma pesquisa para você E aí ele vai chegar Ó, você foi no lugar tal, 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 tal Por exemplo Quatro lugares Ah, você foi no restaurante da Tia Zefa Na Droga Raia Quatro lugares ali próximos de onde você foi Aí você vai e marca tudo Aí você foi escolher Ah, pô Tá bom Já que você foi no restaurante da Tia Zefa Você pagou no cartão de crédito No cartão de débito Você pagou e retirou no local E é isso Aí você vai responder Aí você vai para a próxima Você pode enviar um comprovante do seu pagamento? Se você enviar um comprovante Você vai ganhar mais dinheiro Se você não enviar um comprovante Sua pesquisa termina ali E aí você vai ganhar ali Algumas pesquisas Deão 20 centavos 30 centavos Um real Eu já tive uma pesquisa Que eu ganhei 3 reais Aí você fala assim Nossa, mas é tão pouco dinheiro Se você deixar sempre O GPS ligado Se você sempre For para todo lugar com o GPS ligado Você vai ter muitas pesquisas, tá? Claro Mas você não pode voltar no mesmo lugar Que você já foi Senão ele vai te fazer A mesma pesquisa de novo Mas Sempre que você for andar Você deixa Porque às vezes você passou Na frente do McDonald's Ele fala Você foi no McDonald's? Ele fala Fui Pagou como? Cartão de crédito Pode ver o comprovante? Não Aí você ganha menos Mas você vai ganhar Olha só Olha só Olha só Olha lá Olha só Olha que legal Então Você vai andando por aí E vai ganhando esse dinheiro Que vai estar lá Na sua conta Google E aí com essa conta Google Você pode comprar as coisas Na conta Google Que aí no aplicativo do Google Play Você vai poder ir lá comprar Filme, música Comprar jogos Gastar dinheiro com seus jogos Então Esse é um aplicativo que Cara, cada pesquisa Demora 30 segundos É muito rápido Então vale a pena você baixar Deixa no seu celular Você vai andando Com o GPS ligado E aí Tu vai fazendo as paradas lá Pô, apareceu uma pesquisa E vai, deixa ligado Você vai, habilita Clica lá Faz a pesquisa Ah, anexou o comprovante Você vai ganhar mais uns centavozinhos Nessa brincadeira Eu vou até mostrar pra vocês Ó, ele tá aqui, ó Tenho ele aqui Ó Tá vendo? E é isso E esse saldo expira no dia 22 de agosto de 2024 Então, tipo assim Eu acho bem interessante Acho legal ele E é que aparece, né Não há pesquisas no momento Não sei, dá pra vocês lerem Tarefas de comprovante Que você pode enviar o comprovante Depois de onde você foi E compartilhe com seus amigos, né Que aí você ganha Compartilha com seus amigos Pra eles ganharem também Não sei se tem algum Eu acho que não tem Nenhuma remuneração Por você compartilhar com os amigos, não Mas o que é importante nisso tudo O que você pode fazer Pra ganhar efetivamente uma renda extra É simples Utilize o tempo ocioso Por exemplo Você vai trabalhar de ônibus MRT Metrô Trem Trollibus Dependendo de onde você mora Cada um tem um nome, né É tipo Belo Horizonte, né Que tudo é trem Menos o trem Que se chama metrô Mas enfim Fora essas brincadeiras Você vai tá lá no trem No ônibus Você vai Pega ali rapidinho Faz Ah, o trem tá lotado Você vai segurar aqui Com o outro braço Você vai fazer as pesquisas remuneradas Às vezes é só marcar Marca o botãozinho Aperta o botãozinho ali e tal Ah, eu vou Tô aqui, ó Tô aqui no ônibus Ah, aqui, ó Segurando Aí aqui com o outro braço Viu? É brabo Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui Eu boto do meu lado Sentado aqui Todo o programa aqui Pra falar sobre isso aí Porque tu é um cara Tu é um mito É um mito É simples Você vai usar esse tempo ocioso Que aí você usando esse tempo Pra fazer essa pesquisa remunerada Você tá usando um tempo Que você tá só deslocamento Às vezes escutando uma música Vendo um vídeo no YouTube E você vai lá Responde essas pesquisas Ganhou um real Quatro reais Dois reais Um dólar E assim você faz uma renda extra Tá? Então eu acho que é a melhor forma De você estar utilizando Essas pesquisas remuneradas Pra te dar uma renda extra Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que você tenha gostado desse conteúdo Eu espero que você já tenha se inscrito no canal E ativado o sininho Pra receber as suas notificações Assim, se eu tudo desejar Curtir, comentar e compartilhar esse vídeo Pra chegar a cada vez mais pessoas Pois esse tipo de conteúdo Não é muito divulgado Tá? As pessoas preferem não falar muito sobre isso Então, eu tô aqui pra ajudar vocês Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo E eu fico por aqui Um abraço E tchau Tchau.